Boa tarde, boa tarde, minhas nobres deputadas e deputadas, boa tarde, aqui é a TV Alerj, boa tarde a todos que nos assistem aqui, a todos os funcionários. Havendo um número legal e sob a proteção de Deus, inicio os nossos trabalhos. Está aberta a sessão. Apresente e convida o senhor deputado Luiz Paulo da Rocha para fazer a leitura da ata a sessão anterior. Muito obrigado, Luiz Paulo da Rocha. Senhor presidente, a ata reflete com exatidão o ocorrido na trigésima sessão ordinária que, iniciada às 14 horas e 24 minutos, foi encerrada às 16 horas e 4 minutos. Muito obrigado. Lida e aprovada a ata, passa-se a ordem do dia. Anuncio. Em tramitação ordinária, em segunda discussão, redação do vencido. Projeto de lei número 376, barra 2023, de autoria da deputada Dani Balbi, que altera o anexo da lei 5.645, de 6 de janeiro de 2010, que inclui no calendário oficial do Estado do Rio de Janeiro, o dia 2 de maio, como o dia do trabalho invisível. Aparecida a emenda de plenário das comissões de Constituição e Justiça favorável, de trabalho legislativo social e seguridade social favorável. Relatores, deputado Rodrigo Amorim e Valdeci da Saúde. Em votação, a emenda de plenário, comparecer favorável. Sois que aprovo, permanece como estão, aprovado. Em votação, a emenda de redação, em votação, assim, o projeto assim emendado. Sois que aprovo, permanece como estão, aprovado. Vai a redação final. Anuncio, em segunda discussão, redação do vencido assim emendado, projeto de lei número 3366, barra 2022, de autoria do deputado Daniel Libreirão, que autoriza o Poder Executivo a instituir a política estadual de redução de mortes e acidentes no trânsito, no âmbito do Estado do Rio de Janeiro e da outras providências. Em discussão. Presidente, questão de ordem, presidente. A não ser que a minha pauta esteja enganada, o projeto 376A, de 23, estava em votação, em segunda discussão, redação do vencido. E o parecer, a emenda de plenário. Sim, querido, mas a Comissão de Constituição e Justiça não deu parecer? Ué, as outras comissões também não? Ah, é verdade, é verdade, é verdade. Perdão, perdão, senhor presidente, está correto, está correto, perdão. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrar a discussão, em votação, emenda de redação. Senhor Escaprovo, permaneça como estão, aprovado. Em votação, o projeto, o projeto, assim emendado. Senhor Escaprovo, permaneça como estão, aprovado, o autógrafo. Anuncio, em segunda discussão, redação do vencido, projeto de lei, número 2097, barra 2023, de autoria, deputado Andrezinho Siciliano, que altera a lei, número 5.645, de 6 de janeiro de 2010, para incluir, no calendário oficial, do Estado do Rio de Janeiro, o dia estadual, da urna eletrônica. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrado a discussão. Em votação, Senhor Escaprovo, permaneça como estão, aprovado. Vai ao autógrafo. Em segunda discussão, projeto de lei, número 22, 39, barra 2023, de autoria, deputado Yuri, que altera o anexo da lei, 5.645, foi retirado de pauta, pedido doutor. Projeto de lei, 2705, barra 2023, de autoria, deputado Tiago Alhaço, que altera a lei, número 5.645, de 6 de janeiro de 2010, que consolida, a legislação, relativa, às datas comemorativas, do Estado do Rio, para incluir no calendário oficial, o dia estadual do futebol. Em discussão, não havendo com quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, Senhor Escaprovo, permaneça como estão, aprovado. Vai ao autógrafo. Anuncio, em primeira discussão, projeto de lei, número 2514, barra 2017, de autoria, do deputado Atila Nunes, que altera a lei, número 5.172, de 28 de dezembro, de 2007, para regulamentar, o acompanhamento, e tratamento, da hipertensão, arterial, em crianças, e adolescentes, na forma que menciono, parecer das comissões, de construção e justiça, pela juridicidade, juridicidade, com a emenda, com a emenda, de assunto da criança e do adolescente, do idoso, favorável, com a emenda da comissão, de construção e justiça, de orçamento, finanças, fiscalização financeira, e controle, favorável, com a emenda, da comissão, de construção e justiça. relatores, deputados, Chico Machado, Wely, José e Andrezinho Siciliano, em discussão, não havendo com quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, o parecer da justiça, os senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovados, em votação, o projeto assim emendado, os senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado, vai a redação do vencido, para a segunda discussão, para a declaração, declaração de voto, o nosso nobre deputado Carlos Mim. Presidente Brazão, eu queria declarar, que eu votei favoravelmente, ao projeto 2514, do deputado Átila Nunes, pretende regulamentar, o acompanhamento e tratamento, da hipertensão arterial, em crianças e adolescentes. Isso daí, deputada Tia Ju também, é uma doença silenciosa, gravíssima, que mata. Eu digo isso pelo seguinte, a minha querida mãe, que já está em outra dimensão, foi a questão da hipertensão, a hipertensão, a hipertensão que causou, causou a morte da minha querida mãe. Então, tudo que for informação e prevenção disso, e as pessoas acham que isso é uma doença só de pessoas com uma idade muito avançada, não é verdade. Tem adolescentes que têm hipertensão, alguns até, senador Marquinho, por uma questão genética, por uma questão de família, não é verdade, Tia Ju? Então, eu acho que o deputado Átila Nunes acerta em colocar o farol numa doença silenciosa, silenciosa, que mata e pode ser resolvida facilmente com um comprimido por dia. Você resolve a hipertensão. Agora, vai lá identificar e tratar. Portanto, é importante, é relevante. Por isso, eu votei favoravelmente. Obrigado, nosso nome, deputado Carlos Miki. Anuncio, projeto de lei 3291, barro 2024, de autoria do deputado Fred Pacheco, que altera a lei 5.645, de 2010, para incluir no calendário oficial do Estado do Rio de Janeiro o dia da adoção espiritual, comemorando no dia 8 de outubro de cada ano, aparecendo a Comissão de Constituição e Justiça pela legalidade. Relator, deputado Rodrigo Amorim. Em discussão, não havendo com o que discutir, encerrado a discussão. Em votação, os senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado em primeira e retornam em segunda. Abstenção da nossa deputada Verônica Lima, marido do MST, Serafim. Obrigada. Oi, deputada, tudo bem? Em primeira discussão, primeiro dia, projeto de resolução número 301, barra 2019, de autoria da nossa deputada Renata Souza, que altera o artigo 252 do Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, para incluir a previsão de licença, maternidade, maternidade e paternidade parlamentar e da outras providências. parecer das comissões de Constituição e Justiça pela constitucionalidade de normas internas e proporcionais externas favoráveis, da mesa diretora favorável, novos pareceres às emendas em plenário das comissões de Constituição e Justiça favoráveis às emendas 1, 4 e 8, favorável com a subemenda às emendas 2, 3 e 5, 2, 3 e 5, 6, 7, 9 e 11, contrário às emendas número 10, 12 e 13, concluído por substituto de normas internas e proporcionais externas, favorável com a substitutivo da Comissão de Constituição e Justiça e da mesa diretora, favorável com o substitutivo da Comissão de Constituição e Justiça. Relatores, deputado Rodrigo Amorim, Rodrigo Amorim, doutor Deudalto, Rodrigo Amorim, Rodrigo Amorim e doutor Deudalto. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, volta para o segundo dia a discussão. Meu nome, deputado. Boa tarde, vou passar aqui para a nome, deputada Tia Ju, aqui, me substituir. Obrigado, Tia Ju. É nesse daqui agora, Tia Ju. Está aqui para você, para não dar problema, que na outra vez, você não viu? Fica no meu mesmo. Tá? Anuncio projeto de resolução número 583, de 2023, de autoria da deputada Índia Armelal, que concede o diploma Rússio Filipe Ched ao pastor Zenóbio Mendonça da Fonseca Júnior, para ser da comissão de normas internas e proposições externas, favorável. Relatou o deputado Rodrigo Amorim. Em discussão. Para discutir, deputado Fred Pacheco. Presidente, a Ju, gostaria de saudar a iniciativa do projeto de resolução 583, de 2023, da minha querida amiga, deputada Índia Armelal, que concede o diploma Rússio Filipe Ched ao pastor Zenóbio Mendonça da Fonseca. É um querido amigo, um pastor, sobretudo, um amigo de longa data, que já tive a oportunidade de vivenciar quando o Zenóbio trabalhou, inclusive, com o meu irmão Márcio, quando foi deputado nesta casa. E, sem dúvida nenhuma, é uma pessoa que reúne muitas qualidades jurídicas e que nos auxilia, e nos auxilia de maneira muito clara também durante o nosso trabalho parlamentar. E hoje tem a graça de trabalhar com a Índia e, além de ser um grande amigo, merece essa condecoração, sobretudo pela sua aguerrida, sua aguerrida disputa pelo bem comum nesta casa. Então, quero saudar o meu querido pastor. Cadê ele? Está aí? O Zenóbio está aí? Cadê? O Zenóbio. Então, que eu... Zenóbio, parabéns pela sua conduta, pela amizade e que você seja cada vez mais esse grande amigo que faz esse trabalho incrível aqui na Lerja. Eu queria aproveitar também, aproveitar que eu não falei nada sobre o projeto de lei que foi aprovado nesta casa agora. Na verdade, foi em primeira discussão sobre a adoção espiritual. Só para explicar que entrou no calendário a discussão sobre o projeto e deixar claro que há este projeto de adoção espiritual, ele visa orar por aqueles que estão sendo abortados, Tia Ju. Então, veja, há dentro da Igreja Católica um cuidado em se ter, em cuidar destas mães e destes filhos, estes fetos, que hoje ficam desamparados espiritualmente também, não é? e que muitas vezes estão sendo ali assassinados e perdem as suas vidas. Então, há um movimento de oração, não é? Para colocar vidas à disposição, são pais e mães que se juntam para rezar por aqueles filhos que muitas vezes estão tendo o seu destino, o seu destino perdido, não é? Então, por isso fizemos este projeto de lei para enaltecer a disposição destas mães e pais que rezam hoje, que oram pelas vidas daqueles fetos que muitas vezes têm o seu destino interrompido. Então, é mais uma vez uma iniciativa para favorecer cada vez mais a vida e mostrar que o aborto é de fato um mal, um assassinato, então nós temos que lutar sempre pela vida. Muito obrigado, Tia Ju. Senhora Presidente. Deputado Luiz Paulo. Vou aqui declinar o meu voto. Estou aqui declinando o meu voto favoravelmente ao projeto de resolução 583 de 2023 que está ali na pedra de autoria da deputada Índia Armelal que e concede o diploma Rússio Schedel ao pastor e pajé Zenóbio Mendonça da Fonseca Júnior. Título e homenagem justíssima. Eu conheço o Zenóbio há mais de uma década. Foi meu colega de turma na escola na escola do legislativo quando fizemos o MBA em teoria política e gestão pública. O Zenóbio como assessor de plenário já atuou ativamente em muitos mandatos. Então, eu acho que é uma homenagem justíssima. Além do mais, Sra. Presidente, não é convertido dos últimos dias, já está convertido também há muitas décadas e sempre não arredor pé da sua fé, da sua crença, respeitando os outros credos e não se envolvendo nas questões discriminatórias. tanto aqui publicamente dizendo que votei favorável ao nosso Zenóbio, pastor. Samuel Malafaia. Primeiras damas. Deputada Marta Rocha concedida aí a fala de forma muito cortês do nosso querido deputado Samuel Malafaia. Presidente, boa tarde. Em primeiro lugar, agradecer a gentileza do deputado Samuel Malafaia que eu gosto sempre de contar essa história que foi a primeira pessoa com quem eu falei no meu primeiro dia de mandato, sabe, deputada Célia? Foi exatamente com o deputado Samuel Malafaia e sempre sentamos próximos e temos aí uma admiração e respeito recíprocos. A minha fala é também para elogiar a iniciativa da deputada Indy Armelal no projeto de resolução 583 de 2023 quando ela concede essa justa homenagem ao pastor Zenóbio Mendonça da Fonseca. Eu estou no meu terceiro mandato, já conheço não apenas o pastor, mas conheço sobretudo aquele profissional aqui da Assembleia Legislativa que atuou em importantes assessorias e que hoje assessora a deputada Indy Armelal. E tive a oportunidade de ver a sua competência, a sua dedicação, a sua capacidade de construção de pontes, exatamente quando da CPI dos crimes cibernéticos que vossa excelência foi vice-presidente e a deputada Indy Armelal foi a relatora. E a presença exatamente do pastor, do assessor Zenóbio era de extrema relevância e importância para a condução daqueles trabalhos. E aí, ao falar dele, eu quero aproveitar esse momento para registrar aqui a importância das nossas assessorias, que nos acompanham em plenário, nos acompanham na leitura da pauta, nos acompanham nos debates. Então, ao abraçar o pastor Zenóbio, quero também abraçar a minha assessoria e abraçar todas as assessorias aqui do plenário. Parabéns, deputada Indy Armelal, parabéns, pastor Zenóbio Mendonça da Fonseca. Obrigada. Para declarar voto, deputada Teadu. O deputado Carlos Macedo, deputado Samuel Malafaia vai fazer uso agora e vossa excelência logo em seguida. Senhora Presidente, quero declarar meu voto favorável, muito contente por essa honraria que o pastor Zenóbio e assessor daqui do gabinete da Indy Armelal está recebendo. Dizer também que eu conheço há muito tempo, sempre teve um bom testemunho nessa casa. E, além disso, não adianta ser pastor e não ser trabalhador. Querer viver de um título ou se posicionar acima do ser comum. Ele tem essa graça que recebeu de Deus, mas é um trabalhador dedicado, honesto e competente. Parabéns. Deputado Carlos Macedo. Parabéns. Só quero tomar um pouquinho de tempo agora para pedir vocês que têm bastante fé para orarem pelo nosso deputado e colega o pastor Ottoni Pai. Ele está muito mal internado no hospital. Não está bem, não. quem puder orar, eu agradeço, faço esse pedido no meu próprio nome. Ele não me pediu nem a família, mas eu sinto vontade de pedir a vocês que intercedam para que Deus possa fazer. Só um milagre traz ele de volta. Estaremos em oração pelo nosso querido deputado Ottoni de Paula Pai. Conte com as nossas orações. Deputado Carlos Macedo. Deputado Atiaju que preside os trabalhos neste momento, senhoras e senhores deputados, em primeiro lugar eu ia declarar aqui que já estamos em oração, torcendo muito pelo nosso querido colega, meu amigo, meu irmão, o Ottoni Pai. Deus está no controle de todas as coisas. E venho aqui, deputado Atiaju, senhoras e senhores deputados, para prestar uma homenagem ao meu amigo pastor Zenóbio, como todos o fizeram, parabenizar a iniciativa desse projeto de resolução por parte da deputada Índia Arnelal, uma deputada muito atuante, e muito do que o Zenóbio representa, o Zenóbio é um símbolo da Assembleia Legislativa, o Zenóbio é um pastor, é uma pessoa que traz um bom testemunho, como aqui relatado, e é um exemplo de trabalho que está sempre envolvido não apenas nas questões dos parlamentares, a quem ao longo dos anos, eu conheço aí a quase 12, ele vem assessorando, ele é um símbolo de competência, de dedicação, merecida homenagem, um abraço o Zenóbio, pastor Zenóbio, um abraço a todos, obrigado deputada. Saudar aí o pastor Zenóbio, mais do que merecida essa justa homenagem a você que tem dedicado aí, o senhor tem dedicado a sua vida, que é o trabalho também parlamentar, parabéns, mais uma vez, muito merecida, tem também o meu voto com relação a essa comenda, parabéns pela iniciativa da deputada Indi Armelão. Não havendo mais, vamos aplaudir, não havendo mais quem queira discutir, se há discussão e votação, os senhores que aprovam, eu mando isso como estão, aprovado, vai a promulgação. Deputada Dani? Pela ordem, só para declarar o voto no primeiro da pauta da deputada Dani Balbi, porque acho que é muito simbólico que a gente fale sobre esse dia do trabalho invisível, embora nas emendas tenha sido retirado o tema feminino, nós sabemos, quem tem família, quem tem casa, sabe que essas casas são mantidas majoritariamente pelas mulheres, sejam elas mães, avós, filhas, o quanto que esse trabalho doméstico é um trabalho essencialmente feminino e invisível, já que não é remunerado. eu quero relembrar também, aproveitando o ensejo, que recentemente a gente comemorou o dia da empregada doméstica e eu acho que são funções atreladas, porque se a gente fala de conquistas históricas ainda muito recentes para essas categorias de direitos trabalhistas, acho que falamos aqui também da correlação que há da precarização do trabalho da empregada doméstica, atrelado também ao exercício do trabalho não remunerado doméstico, ou seja, o quanto que sejam mulheres num ofício profissional ou sejam no cuidado de seus familiares, isso que é tão fundamental para que estejamos aqui é tão invisibilizado. Não chegaríamos aqui se não fosse a alimentação obtida, se não fossem os cuidados, os remédios, tudo o que aqui recebemos para chegar até esse momento. Então, o quanto que esse trabalho é fundamental para a própria sobrevivência da vida humana, mas também não é priorizado ou fortalecido como tal. Então, referenciar o dia das empregadas domésticas e também declarar voto no projeto da minha camarada e companheira Xará, Dani Balbi, que é o dia do trabalho invisível, muito pertinente e muito sensível que seja logo no dia 2 de maio pós o Dia Mundial Internacional do Trabalhador, que é o dia 1º de maio. Anuncio, incluindo na ordem do dia, de acordo com o inciso terceiro do artigo 47, do regimento interno, em tramitação ordinária em votação e primeira discussão, projeto de lei número 2068 de 21 de 2023, de autoria do deputado Júlio Rocha, que estabelece a política estadual de proteção dos direitos da pessoa com transtorno do desenvolvimento da língua, TDL, pareceres das comissões de Constituição e Justiça pela Constitucionalidade com emendas de saúde favoráveis, assuntos da criança e adolescente e do idoso favoráveis, ciência e tecnologia favoráveis, de educação favorável, orçamento, finanças e fiscalização financeira e controle favoráveis. Relatores, deputados Filipinho Raves, Tande Vieira, Munir Neto, Élica Taquimoto, Flávio Serafim e Andrézinho Siciliano, pendentes de pareceres das comissões, Constituição e Justiça de saúde, assuntos da criança e adolescente e do idoso, ciência e tecnologia de educação, de orçamento, finanças e fiscalização financeira e controle das emendas de plenário. Para emitir parecer pela comissão de Constituição e Justiça, deputado Fred Pacheco. Presidente, eu sou autor de emenda. Ah, não vai poder. Deputado doutor Serginho. Deputado Luiz Paulo. Senhora Presidente, PL 2068, de 23, de autoria, deputado Júlio Rocha, estabelece a política estadual de proteção dos direitos da pessoa com transtorno de desenvolvimento de linguagem. O projeto foi a pauta e recebeu um leque de emendas. Eu estou contando quantas. Oito. Recebeu três emendas de plenário e já tinha recebido oito emendas da CCJ. assim posto, o parecer pela CCJ é favorável às emendas um e dois de plenário e favorável com subemenda emenda três. A subemenda três é o artigo terceiro. O parágrafo único passa a ter a seguinte redação. A avaliação da deficiência quando necessária será biopsicossocial realizada preferencialmente por equipe multiprofissional e interdisciplinar e considerará um, os impedimentos nas funções e nas estruturas do corpo. Dois, os fatores socioambientais, psicológicos e pessoais. Três, a limitação no desempenho de atividades e quatro, a restrição de partição. Assim posto, é o parecer. Substitutivo? É o parecer, senhora presidente. Obrigada, deputada. Pela Comissão de Saúde, deputado Tande Vieira. Deputado Tande. Deputado Vitor Júnior. Deputado doutor Deudalto. Voto favorável, presidente. Pela Comissão de Assuntos da Criança e Adolescente e do Idoso, deputado Munir Neto. Deputada Gisele Monteiro. Deputada Carla Machado. Deputada Carla Machado. Perdoe, Tia Ju, mas eu estava ali no assunto muito bom com os colegas, não havia ouvido a senhora. Mas eu acompanho o voto do relator. Muito obrigada. Pela Comissão de Ciência e Tecnologia, deputada Élica Taquimoto. Seguindo o parecer da CCJ, presidente. Pela Comissão de Educação, deputada Alain Lopes. Deputado Vitor Júnior. Deputado Flávio Serafini. Deputada Tia Ju, parecer ao projeto de lei 2068 de 23, de autoridade do deputado Júlio Rocha, que estabelece a política estadual de proteção dos direitos da pessoa com transtorno do desenvolvimento da linguagem. Parecer é favorável ao projeto e favorável às emendas de plenário. Destacando, Tia Ju, que um dia aqui no expediente final, deputados engraçadinhos falaram que eu nunca estava aqui, o que era mentira, naturalmente, estou todos os dias, há 10 anos que eu estou aqui nesse plenário todos os dias, mas mais uma vez eu estou dando aqui o parecer, porque o deputado que chamou de engraçadinho não está presente. Pela Comissão de Orçamentos, Finanças, Escalização Financeira e Controle, deputado André Correia, deputado Carlos Macedo. Estive integralmente, Tia Ju, o parecer da CCJ. Obrigada, deputado. Com os pareceres emitidos, em votação, as emendas da CCJ, senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Em votação, o parecer das emendas de plenário da CCJ, senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Em votação, o projeto assim emendado, senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Em primeira, vai a redação do vencido para a segunda discussão. Anuncio, incluindo na ordem do dia, de acordo com o inciso primeiro do artigo 47, o regimento interno, em tramitação ordinária, em primeira discussão, projeto de lei nº 4106, de 2021, de autoria do deputado Luiz Paulo, que dispõe sobre a adoção de medidas para que o Rio Previdência realize operações de empréstimo consignada aos seus segura, segura, dos coçoantes, o inciso sétimo do artigo 9º da emenda constitucional federal, 103, de 2019. Pareceres das comissões de constituição e justiça pela constitucionalidade com emenda, incluindo o posto substitutivo. Relator, deputado Rodrigo Amorim, pendente de pareceres das comissões de servidores públicos, orçamentos, finanças, fiscalização financeira e controle. Para emitir, para parecer pela comissão de servidores públicos, deputada Marta Rocha. Presidente, o deputado Luiz Paulo, na verdade, ele quer trazer para a legislação estadual uma premissa já existente através da emenda constitucional federal 103, de 2019, que autorizou os regimes próprios de previdência à realização de operações de empréstimo consignados aos seus assegurados. Então, na verdade, a gente quer aqui dar o parecer favorável, mas também quer pedir, quer aproveitar essa oportunidade para fazer um destaque aqui do papel que tem sido realizado pelo PDT à frente do Ministério da Previdência Social. Um dos embates que o ministro Carlos Lupe teve junto à esfera do governo foi exatamente a redução dos juros do empréstimo consignado. São mais de 36 milhões de pessoas que são asseguradas pelo NSS. e hoje é muito bom a gente verificar que nos municípios de menor, de maior estabilidade econômica, a presença dos aposentados e das pensionistas faz com que a economia possa girar, possa ser revitalizada e possa garantir uma autonomia melhor financeira àquela cidade, àquele município. mas garantir a redução do teto do consignado é um compromisso antes de tudo com o trabalhador. Então, parabéns ao deputado Luiz Paulo pela sua iniciativa e a gente espera que esse estudo seja entregue nesse prazo de 180 dias, lembrando que o projeto é de 2021, mas também parabéns àquele que nos representa muito bem no governo federal, que é o ministro da Previdência Social, ministro Carlos Lupe. Pela Comissão de Orçamentos, Finanças e Fiscalização Financeira e Controle, deputado André Correia, deputado Carlos Macedo. O microfone está fechado, deputado. Agora foi. Meu parecer é favorável ao projeto de lei do erudito Luiz Paulo, que poderia ser menos rebuscado, houve erro à indigitação. Homem erudito, viu, um professor? Com os pareceres emitidos em votação substitutiva da CCJ. Senhores que aprovam para o mandeiro como estão, aprovado. Vai à redação do vencido para a segunda discussão. Para declaração de voto, deputado Luiz Paulo, autor da matéria. Antes da declaração de voto, senhor. Esse está bom, Luiz. Esse está bom. Ei, ei. Ah, não, não estava em discussão, não. Estava em primeira discussão. É obrigado voltar em segunda, não é? Senhora Presidente, para declarar o voto, eu verifico, senhora Presidente, que o servidor público do Estado do Rio de Janeiro, o deputado Marta Rocha, é expoliado, ativos e inativos, e pensionistas, por uma série de empresas de consignados, que vivem a nos telefonar para nos emprestar dinheiro a juros bastante significativos, porque existe o desconto em folha. O ministro Carlos Lupe, ele tem atuado exatamente para tentar diminuir os juros desses empréstimos, vistos que um grande elenco daqueles que recorrem a esses empréstimos consignados são os aposentados e pensionistas também do INSS. Mas eu queria lembrar a vossa excelência, senhora Presidente, e o secretário da mesa, o Marquinhos, talvez lembre, porque ele já está de cabelo branco, que no antigo Estado da Guanabara tinha um empréstimo ligado ao IPEG, que era o Instituto de Pensão do Estado da Guanabara, chamado Código 20, que exatamente na aflição do funcionário, ele tomava o Código 20, descontava em folho, com juroszinhos realmente pequenos. E o que eu verifico é que esse é um negócio para o sistema bancário do arco da velha. Então, se o nosso querido Rio Previdência abrir consignado com juros pequenos, ganha o funcionário e ganha o Rio Previdência, porque o dinheiro que sobra do Rio Previdência, ele está aplicando em mercado, e aplicando em mercado, só ganha até quem tem dinheiro para comprar títulos e fazer outros tipos de aplicação. Então, é como, volto a dizer, é como no meu curso primário, o vovó viu a uva. Então, estamos votando favoravelmente e vamos ver se o nosso Rio Previdência faz os estudos necessários para ver quanto pode capitalizar, qual é o juros mínimo, o custo operacional disso, etc., para a gente sair dessa tragédia que a gente vive. Quase todos os dias o meu telefone celular toca e alguma dessas empresas oferecendo dinheiro a juros. Havia época que eu tinha paciência quando não era máquina e dizia o seguinte, o juro que você me propôs, eu tiro 0,5% e empresto para vocês. Nunca ninguém quis. Verdade, Luiz. Um excelente projeto. Tem o meu voto aí de apoio, com certeza. Deputado Jari. Senhora presidenta, quero aqui dizer que Volta Redonda está de luto. faleceu o Julinho do Palmares, um grande amigo, cantor, compositor, que vai deixar saudades. E a amiga e deputada Dani Monteiro teve a oportunidade de conhecer, sabe que o Julinho, né, Dani? É uma pessoa incrível, né, Dani? Isso. A gente deu aqui pela casa, Jari só não assinou porque não era deputado à época, era vereador, mas participou junto da cerimônia. Julinho foi homenageado pela casa, recebeu a moção Abdias Nascimento e foi um homem negro, canzoneiro, papagoiabense, lutador, capoeirista, que inclusive lutou contra os jimos mandos da ditadura lá na cidade de Volta Redonda, ocupando a CSN. E hoje a gente quer pedir, deputada Tia Ju, presidenta, um minuto de silêncio por uma vida inteira de luta que Julinho dedicou. Obrigado. Um minuto de silêncio concedido a partir da solicitação de vossas excelências em memória. Aplausos. 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 Onde. Aplausos. 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 Presidente, pela juridicidade. Pela Comissão de Cultura, deputada Verônica Lima. Parecia favorável, presidente. Pela Comissão de Assuntos Municipais e Desenvolvimento Regional, deputado Renato Machado, deputado Carlos Macedo, deputado Yuri, deputado Dr. Pedro Ricardo, deputado Chico Machado, deputado delegado Carlos Augusto, deputado Marcelo Dino, deputado Munir Neto, deputado Léo Vieira, a presidência designa a Relatoria Especial, deputado Fred Pacheco. Favorável, presidente. Com os pareceres emitidos em discussão, não havendo o que era para discutir, o deputado Carlos Mink. Sra. Presidenta Tiaju, eu só pedi para discutir, para dizer, Tiaju, presidente do Poder Legislativo do Rio de Janeiro. Gosto de falar isso. Queria também, deputada Érica Taquimoto, dizer que vossa excelência foi muito feliz. Eu conheço Friburgo e sei o peso que a indústria de moda íntima, praia e fitness, tem no município. É um município que tem universidades, tem uma vocação ambiental muito grande. Fizemos lá apas e parques, área de Três Picos, Macaé de cima. Mas, em matéria de geração de emprego, esse setor e, naturalmente, essa feira, a FEVEST, que reúne esse setor todo, tem um papel dinamizador enorme. Não emprega realmente muita gente e significa uma forma de você desenvolver o município gerando emprego. Eu acho que a gente tem que sempre combinar a questão ambiental, a questão social, a questão produtiva. E vossa excelência sempre defendeu essas ligações. Portanto, eu voto favorável, elogio o projeto e elogio a sua sensibilidade de ver um município relevante do interior, estimulando o seu desenvolvimento com base em todo o setor de moda íntima. Parabéns. Para discutir, ou vai aprovar, deixar aprovar e fazer a declaração? É, aprovado. Não havendo mais o que eu quero discutir, encerrada a discussão, em votação. Os senhores que aprovam, permaneçam. Como estão, aprovado em primeiro, retorno em segunda. Para declaração de voto, a autora do projeto, deputada Elika Takimoto. Presidenta Tia Ju, esse projeto de lei número 1543, barra 2023, que declara como patrimônio histórico e cultural do estado do Rio de Janeiro, A Feira Brasileira de Moda Íntima, Praia e Fitness, a FEVEST, que é realizada em Nova Friburgo, foi fruto de muito diálogo com a região e com o ex-vereador de Nova Friburgo, Cláudio Damião. Então, é resultado de várias agendas, essa construção desse projeto de lei. Queria dizer que a feira, dessa moda íntima, a FEVEST, é muito mais do que uma feira. Ela é uma identidade regional, como colocado aqui pelo deputado companheiro Carlos Mink. E desempenha um papel crucial na geração de empregos e, principalmente, empregando mulheres e jovens, que muitas vezes encontram vários desafios para entrar no mercado de trabalho. Então, fico muito feliz que esse projeto tenha sido aprovado pela casa aqui e garantido que a FEVEST continue sendo um símbolo de inovação e excelência. E esse evento, que não apenas celebra a nossa cultura, mas movimenta muita economia de toda a região serrana. Muito obrigada, presidenta. Obrigada, deputada. Nada mais havendo a tratar, a presidência declara encerrada essa sessão, informando que não haverá expediente final por se tratar de uma sessão extraordinária. Sendo, cabendo apenas um pela ordem. Desejando a todos uma ótima tarde e que possamos ter uma semana muito abençoada.